Música Fala galera do Youtube, seus todos bem-vindos ao canal Descomplicando É o seu canal de tecnologia, dicas, tutoriais e questões de concursos Novos vídeos, toda semana, se inscreva No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como inserir cabeçalho, rodapé e notas de rodapé em seus trabalhos escolares e acadêmicos Vamos aqui no arquivo, já deixei o arquivo Word Podemos ver aqui que na página, na parte superior e na parte inferior não tem nenhuma informação Então vamos aqui no botão inserir e vou clicar em cabeçalho Quando eu clico em inserir em cabeçalho, ele vai me abarrando a outra janela aqui perguntando aonde que eu quero colocar esse cabeçalho Vou escolher o primeiro porque eu quero ele no lado esquerdo e na parte aqui, superior Apago o texto escrito e vou digitar o que eu quero Digamos que eu vou colocar aqui o NIP, o nome da faculdade, Universidade Paulista Vou clicar fora dele aqui com dois cliques E posso observar que ele vai colocar na parte superior em todas as páginas aqui Então todas as páginas ele colocou Universidade Paulista Aqui tem uma quebra de página e na parte de introdução eu também vou colocar isso aqui Posso clicar aqui dentro da página, vou inserir, cabeçalho Clico nele aqui e vou digitar novamente O NIP, Universidade Paulista Cada vez que você tem uma quebra de página Você vai ter que fazer de novo porque a quebra de página não pega a formatação de uma na outra Então aqui Universidade Paulista, da introdução para baixo ele vai colocar também em tudo Universidade Paulista, Universidade Paulista e assim sucessivamente para todo o documento Também na parte inferior, na parte de rodapé eu não tenho nada Mas eu vou inserir uma informação agora Inserir, rodapé, quero ele também do lado esquerdo Clico aqui e ele aparece, digite seu texto Então vou colocar aqui, digamos que meu curso é de direito administrativo Então vou escrever aqui, administrativo Se eu dar dois cliques aqui fora da página Ele também já vai colocar essa informação, direito administrativo, em todo o rodapé do documento Todo o rodapé do documento está escrito direito administrativo Vou voltar aqui no meu documento e vou inserir nota de rodapé Notas de rodapé são utilizadas para explicar uma palavra estrangeira Ou explicar o significado de uma palavra Ou também de um grupo de palavras, uma frase retirada de um texto Para que você faça a citação de um determinado autor De uma determinada obra que foi utilizada no seu trabalho Eu posso pegar aqui o IP O IP, o Internet Protocol Ele é um protocolo de internet Digamos que eu quero explicar o que ele é Então eu tenho aqui IP Vou na parte de referências Inserir nota de rodapé Automaticamente ele coloca o número 1 Inicia no 1 E aqui embaixo na página ele vai também colocar o número 1 E aqui eu vou explicar Internet Protocol É um protocolo De internet Isso eu vou fazer para todas as informações que eu quero colocar como uma citação Ou também que eu quero mostrar o significado dela E ela vai ficar nesta ordem Aqui ele colocou o número 1 E ele vai seguindo sucessivamente Número 2, número 3, número 4 IPv6 Eu deveria colocar FQ nele Seleciono Vou até inserir nota de rodapé Já vejo que aqui nesta página ele colocou o 2 Então O 2 aqui é um novo Protocolo De internet É um protocolo de internet atualizado Se eu for na próxima página E tiver uma outra palavra que eu quero colocar aqui IPv4 E eu inserir nota de rodapé Ele vai colocar o número 3 Só que agora nesta página Então Protocolo De internet Mais antigo Assim eu vou fazendo as notas de rodapé E informando aos leitores as palavras estrangeiras As palavras que eu quero explicar As palavras que eu quero explicar Os termos técnicos sobre ela Ou se toda essa palavra aqui foi retirada de um autor Então eu coloco uma nota de rodapé Aqui eu inserio nota de rodapé Ele vai colocar o número E aqui no número 4 Eu diria Que toda essa palavra foi retirada de tal autor Então aqui no 4 Eu ia citar O nome do autor O ano A página que foi retirada E assim sucessivamente Bom pessoal Era isso que eu queria mostrar para vocês Nesse vídeo Se você gostou do meu vídeo Curta o vídeo Compartilhe nas suas redes E com seus amigos Também Deixe comentário abaixo do vídeo Dizendo sobre o que achou E também novas ideias Para novos vídeos Se inscreva no meu canal E fique por dentro dos novos vídeos Muito obrigado por ter assistido E até a próxima